Oi, meu nome é Carol e hoje eu vim contar pra vocês como que foi a minha experiência no bazar que tem Beneficente Diário Fixo ali atrás da Igreja de São Judas. Eu vou deixar todas as informações, endereço, telefone de contato, e-mail, tudo aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês, tá? Mas antes eu preciso conversar com vocês se vale ou não vale a pena ir lá. Daqui a pouco eu vou mostrar as coisas que eu comprei pra vocês, mas de verdade, de longe, não foi o melhor bazar que eu já fui. Lá é bem perto do metrô de São Judas e são três bazares. Eu não vou saber falar o nome e tal pra vocês, só que realmente lá todo mundo conhece esses bazares, você sai de um, você já entra em outro, são todos na mesma rua e todo mundo lá vai saber te informar como que você faz pra chegar. É bem simples, tipo, é bem simples mesmo. Nesse primeiro que eu fui, eu fiquei meio assim, porque nada tinha preço. Assim, quando eu cheguei eu perguntei, ah, como que eram os preços e tal, e ele falou que ia direto no caixa e eles decidiam isso na hora. Depois tinha um quase na frente, assim, sabe? Eu não gostei. Eu via várias coisas, tipo, cinco reais, seis reais. Eu não achei tão legal assim, achei muito bagunçado. Porque é engraçado, porque às vezes as coisas estão na arara, só que tá tudo muito bagunçado, sabe? Às vezes é melhor que tá tudo, tipo, no chão, você vai pelo menos fazendo assim, do que é na arara, tudo, tipo, amontoadíssimo e tal. Aí eu confesso pra vocês que eu não gostei. E olha que é difícil eu não gostar de um lugar, sabe? Mas isso eu não gostei. E depois, eu fui no mais tradicionalzão, lá no bazar. São várias mesas. Cada mesa tem, tipo, uns 10 metros, tem umas 4 ou 5 mesas. E todas as roupas ficam em cima, tudo bem amontoado. Eu confesso que eu não gostei muito. Só que eu não gosto de falar pra vocês que eu não gostei, pra vocês não irem. Eu nunca vou fazer isso. Porque como é brechó, como é bazar, pode ser que eu peguei um dia não muito bom. Aí eu vou mostrar as coisas pra vocês. Primeiro, eu vou mostrar as coisas que eu comprei por 20 reais no primeiro brechózinho que eu fui. Comprei esse moletom da Gap. Esse é o Star Vermelho. Esse moletom do Tom e Jerry, me julguem. Mas eu gostei. É um moletom. Eu gostei da cor também. E comprei esse outro moletom por causa da Copa. Achei bonito. Mas eu confesso que a manga... Manga é meio difícil. Foram quatro peças por 20 reais. Ou seja, 5 reais cada coisa. Achei que, ó, joia. Aí agora as coisas que eu vou mostrar foram 2 reais cada uma. Cropedizinho. Esse que eu tô. Também. Esse vestidinho da Forever. Atrás ele... Atrás ele aberto. Essa blusinha aqui. Que ela... Ela veste muito bem. E aqui ela fica, tipo, larguinha, sabe? Tem um nome esse modelo, mas eu não sei. Aí, né, no ritmo da Copa ainda e tal, eu comprei essa camiseta amarela. E aí, como que eu uso essa camisa? Eu coloco ela por dentro da calça, entendeu? Eu vou mostrar. Eu uso assim, entendeu? Todas essas camisas, eu uso assim. Às vezes eu fecho até aqui. Às vezes eu não fecho. Mas, tipo, eu uso assim. Ah, uma própria jaminha, né? Bom, e a próxima, última, e não menos importante, é essa calça aqui verde. Porque eu amo verde. Colocar essa daqui, né? Coloca a calça e a coisa. Vai ficar lindo. Nossa Senhora. Ela é cintura altérrima. Olha o tamanho do coso dessa calça. E eu vou customizar essa calça também. Eu vou dar um jeito aqui na barra e tal. Porque eu sou dessas, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado das compras. E, que nem eu falei pra vocês, não é que eu não recomendo. É só que eu achei que não fiz compras incríveis iguais eu estou acostumada. Pretendo voltar. E aí, né? E aí a gente vai conversando. Se você quiser me dar uma dica, você fala assim. Ah, cara, que lá, geralmente, é melhor de segunda-feira. Mas, enfim, tô aceitando conselhos e dicas. Porque sempre são bem-vindos. Se inscreve no canal. Esse mês vai ter vídeo de customização. Vai ter vídeo de look e customização. Essas bonitas, né? Porque não adianta nada fazer os negócios novos tudo feio, né? Um beijo. E tchau.